Eu não sou um gajo que sofre por antecipação, certo? Eu desfruto do dia-a-dia convosco e sou um gajo feliz por aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho que é raro é exatamente um trabalho de sonho, porque muito pouca gente tem isso, ok? Eu gosto da minha mulher, a minha mulher gosta de mim. Foda-se, vocês também vão ter uma mulher, caralho. Então, vão ter uma, duas ou três e vão ter desgostos, como eu também já tive. Vão ter melhor... Eu tenho um T2, um quarto andar sem elevador em Odivelas, com 70 metros quadrados. Foda-se, mano, isso é uma casa que se vocês vão ter... O que eu vos desejo é que vocês tenham uma casa maior, mano. E bem, eu dentro da minha casa... Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Foda-se, mano, isso é uma casa que eu tenho que fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.